Desculpe. 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 Hum... Você! Desculpe, Kêiká. Eu quero falar. O que é isso? O que é isso? Eu encontrei em um livro do Bumbu Bion. O Bumbu Bion? Sim. O que é isso? Vamos lá. Desculpe. Você sabe o que é isso? É um chávanjín. Chávanjín? O que é o 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 chávanjín? Isso é... Esse texto também é escrito no meu pai. O que é o tempo? O chávanjín dele. O chávanjín está indicando, o chávanjínто, o edifício, o chávanjín e o chávanjín no meu som. Chávanjín é um homem. O chávanjín é um bonito poder. Porque o chávanjín não é assim. Por세요? O chávanjín é um próprio fuente onde o chávanjam. Como é que você está fazendo? A água da parte do lado da parte do lado da terra, tem, 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 tem... Então, isso? Talvez, o que você pode dizer é um amigo de Shugenta. O que você pode dizer é um amigo de Shugenta? O que você pode dizer é um amigo de Shugenta? Você pode lembrar que você está fazendo isso. Sim. Se você pode ver os amigos de Shugenta, se você pode ver os amigos de Shugenta, se você pode ver os amigos de Shugenta, se você pode ver os amigos de Shugenta. Então, vamos lá! Então, você pode ver. Dizemos que... o segredito é um amigo de Shugenta. Vamos ver! Nós vamos lá! Vamos lá! Moc, por favor. Com licença. Ah, ah... Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. シュウエイさんは幼い頃、孤児院で育てられたんです。 孤児院? ええ、お兄さんと一緒に。 ひょっとしてシメイというのは兄さんか? はい。でもシメイさんはある日、突然出て行っちゃって、それっきり。 そんなことが。 私が知ってるのはそれだけです。 そうか。 君はどうしてそのことを? 私も同じ、孤児院で育ったから。 そうだったのか。 そうだったのか。 ん? 待ってくれ! 夜8時、東証券。 お待たせいたしました。 あなたは? Eu vou usar o Shugentatsu. Eu estou procurando o Shugentatsu. Por que você vai fazer isso? Vamos! Devemos... Desculpe... Desculpe... Que... 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 Desculpe... Vamos lá... O que é isso? Poxa! Tome de me sentir! Vá! Vá! O que é isso? O que você pode fazer? Você não pode fazer isso, cara. Você é um jovem jovem. Você está bem? Você pode fazer isso. Vocês, você pode fazer isso. Não, 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 não! Ah, 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 ah! O que é isso? Não me parece! Você conhece o Shugentatsu? Você? Eu chamo o Hadzuki Ryo. Isso é o texto do Senhor. O texto do Senhor... Você quer dizer o Hadzuki Iwao? Meu pai. Ele foi um homem que foi morto. A mão do Senhor do Senhor... Até agora para a Japão. Até agora para a Japão. Eu sou o Chou. Eu sou o Shugentatsu. Onde está o Shugentatsu? Eu não estou comendo. Eu sou o Shugentatsu. Eu sou o Shugentatsu. O Shugentatsu? O que é isso? Eu tenho uma maneira. Mas eu tenho uma expectativa. Não é possível. Então... Se você procurar o Leão de Heavens. O Leão de Heavens? O que é o Chou? Ele está procurando o Togiu. Togiu? Ele está procurando o Togiu. Ele está procurando o Meiji. Ele está procurando de acordo com um irmão. Ele está procurando qualquer informação. Ele está procurando o leão. Ele está procurando o Leão. - Isso é o Leão de Heavens. Sobre a Envergada de Deus. Ele está procurando o Leão de Heavens. Ele está procurando a Abadín. - Eu sei. É... O que é isso? E então, o que vai para o Chugentat? Talvez você conheça o Ren do Heaven. O Ren do Heaven? Espere, você quer se encontrar com o Ren? Não tem o que fazer. Eu não tenho nada disso. Deixe-me, eu vou morrer para morrer para morrer. Eu não tenho nada de ver com a Shugenta. Eu não tenho nada de ver com os inimigos. Eu não sei ainda. O憲法 é para viver o mundo. Se eu fornecer o seu coração, você também vai caindo. Deixe-me deixar isso. Eu não tenho medo de você. É assim. Então, você pode comprar.